Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Jéssica, Dona Maria Joana, coisa maravilhosa, que saudade da senhora. Ah, eu também tava com saudade de você, mas pergunto-te eu, o que o traz aqui? Eu tava lá em casa hoje, aí eu tava pensando assim, aí, o que que tá faltando? Tem alguma coisa que tá rolando? Lembrei, lembrei que hoje era dia de lavar roupa aqui na pensão. Daí pensei, gente, de repente eu passo lá e peço pra, sei lá, lavar umas pecinhas de roupa aqui na máquina de vocês. Posso? Poder, você pode. Só que você chegou no exato momento em que eu decretei que a partir de agora, cada um vai lavar a sua própria roupa. Não, deixa eu só falar uma coisa, você é muito cara de pau mesmo, né? É cara de pau, Dona Maria? É cara de pau, você não mora aqui, tá? E vem trazer a roupa pra lavar aqui, você não ajuda numa conta lacraia. Desculpa, só um segundinho. Jessica, você ajuda em alguma coisa? Meu amor, eu sou filha da proprietária, tá? Eu sou herdeira desse império. Ah, tá bom, tá bom. Você é herdeira do império, agora saiba você que essa comendadora aqui, ela me tem como filha. Dona Ju é praticamente uma mãe pra mim. É, eu adoro você realmente, mas sabe o que que é? A partir de agora, cada um vai ter que lavar a sua própria roupa. Não tem problema, Dona Ju, são só umas pecinhas de roupa aqui, ó, essas pecinhas aqui, ó. Não, tudo bem, você vai botar o seu nomezinho lá na lista, tá? E quando chegar a sua vez, você lava esse pouquinho de roupa sua. Só essas pecinhas aqui e pronto, entendeu? Só chegar a sua vez que tá tudo certo, ó. Ah, 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 olha que loucura. Eu esqueci ali fora, é que assim, também tem esse bocadinho de roupa aqui, que aí juntando com essas pecinhas, assim, dá o todo, né? Que assim, é realmente o que eu tô precisando de lavar no momento é horrível. Oi. Isso aqui é roupa pra população inteira do Meia. Ô, Dona Ju, aqui são os meus filhos, né? Nossa, tinha esquecido disso. Oito, né? Oito era na terceira temporada, né? Aí tô aumentando um pouco. Depois foi pra dez, depois dez foi pra, não, treze não, porque o dez do terceiro não é meu. Assim, estamos trabalhando na base de quinze. Gente, deixou o Mr. Kato lá no chinelo, né? Pra trás, na poeira. Vamos falar do que interessa, é que eu tô numa situação limite, entendeu? É que a Xerazade, ela tá... Xerazade? A Xerazade. O nome da mulher é Xerazade. Jessica, a Xerazade. Ela é a mãe das minhas trigêmeas, entendeu? A Xerlânia, a Xequiri, a Xerolaine. Agora, olha só que loucura, gente. Olha só que pessoa que eu não tenho o mínimo de paciência, só porque eu tô devendo oito meses de pensão, ela falou que ia me botar em cana, entendeu? Ia me botar atrás das grades. Daí eu pensei, pô, vou passar lá na pensão, lavar a roupa dela, as das crianças, entendeu? Pra dar uma compensada no prejuízo. Pessoal, que eu não tinha, eu acho que eu não entendi bem. Você trouxe a roupa da tua ex-mulher pra lavar aqui? Qual o problema, Jessica? A minha vontade é gastar o meu direito de ré primária, tá? É isso? Ré? É isso, é isso. Ré primária. Ré primária, tá? E, porra, não é isso. Você é capaz de gastar o meu réu primária contigo. Você se ouviu? Olha aqui, cara. Se você encher o meu saco, eu vou gastar o meu direito de réu primária com você, hein? E, mãe, eu jamais te vou te perdoar por você estragar o encontro da minha vida. É isso, pelo amor de Deus. Calma, Jéssica. É, dona Jo, pelo amor de Deus, eu não quero ver o sol nascer quadrado. Ai, meu pai, eu tenho mesmo coração de pudim, como diz a Terezinha. Tá bom, lacréia, você vai poder lavar a sua roupa toda. Mas, ó, tem uma fila. Primeiro é o Kevin com os uniformes dele. Depois vem a Jéssica, que tem um date importantíssimo hoje à noite com cada gato e rico. Ah, sei que daqui a pouco a gente vai descobrir que é pobre e lascado. Ai, gente, vocês são muito envejosos, sabia? Ai, meu amor, meu gatinho é rico, milionário, inclusive. Não para de me ligar aqui, ansioso. Desculpa, querida, eu já estou um tempo em cena e até agora teu telefone não tocou. É porque está no silencioso. Dele ser ala, cai. Ah, ô, ô, ô. Jéssica. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Jô. Bom dia, Zélio. Vai me dizer que também veio lavar roupa aqui em casa. Que isso, dona Jô? A senhora acha mesmo que ia botar a minha roupa dentro da tua máquina de lavar? Que isso? É claro que não. Eu só tenho essa roupa aqui que eu estou vestido, mas fica tranquilo que eu sou limpo. O que é? É não. É, mas parece até que vira o fantasma. Não. Zélio, sabe o que é assim? Desculpa, é que essa sua roupa, ela... Valoriza meus bíceps. Não, Zélio, ela está com cheiro de querosene. Não, é cheiro de churume mesmo. Ô, irmão, tu não lava essa roupa, não? É, claro que eu lavo, eu lavo quando eu tomo banho. Peraí, opa, peraí. Quer dizer que você toma banho com a roupa, seca a roupa no seu corpo e com ela você está? É isso mesmo? É claro, moleque. Eu estou treinando para quando eu estiver no Big Brother Brasil. Alô, Boninho! Boninho, estamos juntos aí, hein? Estou te esperando. Tá, Zélio. É, tudo bem, o Big, você vai lá para o Big Brother, vai dar tudo certo. Mas só que agora você tem que lavar essa roupa. Não, agora não. Agora não, por favor. Eu estou com o meu problema muito pior. Ah, não, a Xerazade, ela só vai me botar em cana. Ele vai lavar agora sim, porque ele só tem essa roupa e ninguém está aguentando. Tá bom, dona Jo, já entendi. Já que a senhora está insistindo... Isso, velho! Menino! Ele quer acabar com a audiência do programa, são nove anos trabalhando. Pelo amor, tampa isso, essa visão não. Pelo amor de Deus, Zélio, olha só. Eu vou lá dentro pegar um hobby para você botar. Foi o hobby do Ferdinando, tá? E aí você lava a sua roupinha. Dá licença. Não, 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 não. Não, eu vou pegar. Para, Zélio, para. Eu não acredito que a sorte bateu na porta dela. Ela ia me ver pelado. Todo mundo aí, ó, todo mundo na plateia querendo me ver pelado. Cara, eu já trabalhei naqueles clubes. Tá ligado? Aí, ó. Tá vendo? É a voz do povo que vai me ver dançando. É o clube das mulheres. Vai me ver. Ó, primeiro fio. Zélio, aí tu olha aqui pra mim, ó.